Olá pessoal, quero mostrar para vocês desta vez o estudo número 3 do professor Beethoven Kuhn. Ele é professor da Universidade Federal do Piauí, professor e compositor, e ele escreveu uma série de cinco estudos para violão. Ele tem uma obra grande para violão, tem inclusive peças para vários violões, em tímpano, por exemplo, tem dúvidas para violões, a obra dele é grande para violão. E espero que ele continue escrevendo mais. Então, dessa série de cinco estudos que ele escreveu, esse que eu vou tocar para vocês é um estudo curto, é o estudo número 3. É um estudo curto, com características barrocas, por isso que eu fiz para ele uma ornamentação barroca. Eu espero que agrade a vocês. E aí 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 Amém. Amém.